Ai, quando será que a minha perna vai ficar boa, Mika? Fala sério, é muito ruim ficar andando mancando desse jeito, véi. Peraí, sua perna ainda não melhorou? É claro que não! Eu tô usando bengala! Akira, você tá... Cuidando desse negócio direito? Passando pomada, trocando bandagem, essas coisas... Você acha que é fácil? Como assim era pra ter recuperado? Você acha que é fácil recuperar? O cara da fisioterapia tava até feliz que eu tava andando. Eu quebrei um osso, cara. Qual foi? Akira, então... Eu senti te falar, mas eu acho que ele tá te passando a perna. Literalmente. Quer dizer, figurativamente. Precisava ser essa palavra que você tinha que usar? Você tá me zoando, né? Não, cara. Quando eu fui no dentista uma vez, eu fiquei anos com o aparelho e os meus dentes já estavam perfeitos. Tipo, lembra aquele caso que a galera fala? Ah, os dentistas te amam. Na verdade, eles não te amam. Eles amam o seu dinheiro. Tá legal, cara. Eu entendi o que você quer dizer, mas ao mesmo tempo eu não entendi. Ele tá me ajudando. Não, eu acho que o seu fisioterapeuta tá te passando a perna. Para de falar passando a perna, por favor. Eu me sinto ofendido. Profundamente ofendido, inclusive. Por que? Mas ele realmente tá passando a perna. Tá, vou parar, vou parar. Tá passando o braço. Por que você acha que ele tá passando a perna? Não é que nem dentista. Dentista é diferente, velho. Você tá sentindo muita dor ainda? Na verdade, não. É só porque é mais... Então, cara. Acredita em mim. Ele só quer o seu dinheiro. Não é fácil, né? Normalmente, quando você quebrar a perna, cara. Eu vou quebrar tua perna e você vai falar. Não, vai sair fora. Aquilo, vamos logo que a gente tá atrasado e eu não quero brincar mais. Você tá de sacanagem mesmo. Vamos logo? Ou você tá sentindo a gracinha hoje, né, ô Maria das Graças? Ah, foi mal. Eu esqueci da sua perna. Foi mal. É sério. Ah, para. Aquilo. É sério. O Jack vai matar a gente se a gente não for. O Jack vai matar a gente? Eu vou matar você. Eu acho que você vai matar o primeiro. Você tá comendo a minha cara desde que ele chegou. Espera um pouco. Irmão, eu não consigo ir rápido e eu não vou te passar a perna, seu palhaço. Até porque você não consegue fazer isso, né? Ah, isso aí eu parei, 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 é sério, é sério. Dessa vez eu parei. Eu vou matar você assim que eu alcançar você, cara. Mas vai do lado. Isso aí é impossível, né? Do jeito que você... Ah, tá sério, agora eu parei. Volta aqui. Seu malditinho. Jack! Sem vergonha. Jack, meu. Seu vaca me ludo, vem aqui, eu já quero dar um coro no meu. Seu vaca me ludo, vem aqui. Ah! Cê tem que parar de me dar esse susto, velho. Ai! Cara, eu tenho que ter um risco. Eu tava gritando dez lá no início da fundação, porque o Akira queria... O Akira queria me matar. Eu não queria te matar. Ele tava... O Akira queria te matar. Ele tava falando pra mim, é, não, seu fisioterapista, de passando a perna. Passando a perna? Como assim passando a perna? É porque o Akira já tá bem melhor, não tá nem mais sentindo dor e ele ainda continua indo na fisioterapia. Mas é lógico que eu preciso, eu preciso aprender a andar de novo normal. É! É um bebê por acaso? Ai, ai, ta, 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 ta. E aí ele ficou falando, vamos andar lá, vamos andar mais rápido. E eu com bengala. Aí ele falou, eu vou passando a perna, vamos rápido. você não consegue me passar a perna. Cara, eu acho que a gente tinha que alugar uma cadeira de roda para o Akira, né? De novo? Deve virar um transformer, sei lá. Obrigado por ficar zoando as pessoas aleijadas do rolê, demorou? Tamo junto, me senti muito feliz. Pelo menos eu não te chamei de quatro olhos até agora. A luz tá oscilando um pouco? É, disseram que tava tendo problema na rede elétrica, mas já tão procurando ajeitar, então talvez tenha essas piscadas. Você falou, problema na rede elétrica? A última vez que isso aconteceu, uma das células desligou e... Relaxa. Só vai dar ruim se a energia cair por completo. Valeu, Jack, por que que você não fica quieto, mano? É palhaçada. Ah, voltou. Ah, tu viu? Galera, relaxa. O Bica tem razão, o último isso aconteceu, você tá ligado, cadê? Ai, que droga. Vamos dar uma olhada nas células, ele deve ter vazado. Ai, corre, galera. Será que vazou algum SCP? Não, saiu no Jack. Acho que não, cara. Foi muito rápido. Foi muito rápido, mas ainda assim, né? Ah, um três, um. Aham. Ah, beleza. Tá legal, tá legal. Pera aí, eu tô chegando. Ai, que droga, pera aí. Espera, vai com calma, Mica. Vai com calma. Com calma. Onde é que tá mais atrás ainda, cara? Claro, eu tava verificando os outros. Vai logo, Jack. Aciona o elevador aí, vambora. Ah, tá bom. Ah, quer que acione ou você quer fazer as honras, Mica? Ah, eu faço. Três, dois, um e vai. Boa. Ah, eu aprendi. Isso é muito bom, cara. Finalmente, o meu cartão funcionou. É, parabéns. Só faltou a Kira agora. Eu ativei da última vez, tá, seu palhaço? É mesmo, né? Tá legal. E aqui embaixo, cadê os SCPs? Parece que tá tudo de boas, eu acho. Eu vou dar uma olhada nos mais perigosos primeiro. Tá, vamo lá. Eu vou pegar minha bengalinha, a gente tá sem arma. Tá tranquilo, tá tranquilo. Um, nove e um. Um, nove e um. Zero, cinco, oito. Zero, cinco, oito não veio pra essa sala depois daquele último caso, mano. Um, nove e um. Ah, os caras, é sério que eles tão com preguiça de construir de volta? Não é nem isso, é que eles acharam meio de reconstruir, né? A sala já tá comprometida mesmo, vai ter que demorar um horrores pra reconstruir esse negócio aqui. É verdade, sem pensar que tem que achar outra estratégia pra poder contê-lo, né? É, uma estratégia é botar aço. Duvido que aquele coração maldito consiga roer aço. Não é, não, eu concordo contigo. Tá legal, cadê os outros? É, rápido. Tá. Esquerda ou direita? Vem pra cá, vai. Já tem uns abertos ali, vamos lá. É, boa ideia, boa ideia. É, aqui na esquerda, acho que a gente não colocou nenhum ainda, só o mil. Beleza. Nove, 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 tranquilo. Beleza. Ah, cadê aqui? Ele tá aí. Ah, ele tá ali. 173, tá aqui, joia. Uhum. 280? Que CP é esse? Ah, ele foi capturado recentemente. Ele é tipo uma sombra, névoa? Não sei explicar. Tá legal. É difícil de ver, ele deve estar por aqui. É, ele tipo é quase imperceptível. Mas dá pra ver. Eu acho que não era pra ser invisível, não. Ele deve estar em algum lugar. Galera, o que é aquilo ali voando? Ah, era o 280. Ah, qual foi, galera? Ele tá de brincadeira. A gente tem que ir atrás dele. O que que a gente faz? Ele é uma fumaça ambulante? O que que é aquilo? Ele é tipo isso. Ah, velho, tá legal. Então vamos lá, rápido. Rápido, rápido, rápido. Velho, eu odeio essa bengala. Eu odeio essa bengala. Tá todo mundo aí, vambora. Pelo amor de Deus. O que que a gente faz? Como é que a gente captura ele? Fala. Lê o relatório, rápido. Pega aqui. Tá legal, peguei. Tá legal. Ele é Keter, ok. E ele é uma sobra viva? Tá legal. Ah, tipo isso. Eu não, eu não, não foi a gente que capturou ele. Foi, foi outro, outro agente. Então eu não dei muita lida no relatório ainda. Então... Tá legal. Vamos logo na sala. O que que a gente vai fazer? Como é que a gente salva ele? Como é que a gente resgata ele? Vamos ter que pegar arma? É uma sobra. Como é que a gente... Lanterna. Lanterna, lanterna aparentemente. Luz, luz faz mal pra ele. Beleza, beleza, beleza. Vai lá, vai lá, vai. Lanterna, lanterna. Rápido, pega, pega, pega. Tá, 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 tá. Eu vou parar de falar rápido. Tá legal, tá bom. Respira. Tá. Eu guardo meu aqui junto com os carros. Pronto. Yes. Tá, jóia. Beleza. Vou tentar pegar uma lanterna lá fora também, que seja, tá. E... Ele é uma... O que que ele é? É uma espécie de... Pô, mas... Ah, véi, vambora. O que que ele a gente faz? Ele é físico? Ah, tá. Eu não sei se ele nem se ele é físico ou não. Exatamente. De acordo com o relatório, ele tem uma forma material e tudo mais. Então, físico, eu acho que ele é. O quê? A gente consegue tocar nele, será? Eu não faço ideia. Eu não tô... Não foi nosso esquadrão que capturou ele? Então, qual esquadrão foi? Ah, deve ter sido outro. A gente não foi, com certeza. A VAC foi muito. Obrigado, obrigado, seu Mikano. A gente é notado. Se tu não fala... É verdade. Caramba, véi. Que bacana, que legal. Isso... Foi ironia, né? Hum... Tinha uma ideia. Uma baita de uma ironia. Eu preciso de uma lanterna. Eu preciso aqui. Eu preciso de granata. Arma perfeita para o combate. Ah, legal. O quê? Aham. É... Um aspirador de pó. Você... É, ué. Ele não é fumaça. É só você... Ah, gente. O Jack vai ficar aqui aspirando o nosso escritório. Vou ficar aspirando o escritório o quê? Eu vou chegar no bicho e vá. Tá legal. Para de brigar vocês dois. Peguem as armas ali e leva lá. Vambora. Vamos atrás dele, vai. Ele deve ter saído por aqui. O que é que tá falando sério? Tá legal, gente. Ele deve ter vindo por aqui. E sabe o que é pior? É que eu tava todo malito aqui. Tá escuridão. Ele é mais forte. E olha que legal. Ele já tá andando o dia inteiro. Já é final da tarde. Ah, essa não. Então vamos voltar, galera. A gente captura ele amanhã. Afinal, a culpa nem foi nossa. A gente não tava mexendo na luz, né? A gente não tá mexendo na luz, mas a luz tá mexendo sozinha e a gente tem que achar ele. E diferente do que você pensa. Por que você não vai me defender? Não. Tô mais na frente. É o que ele tá fazendo. Eu já tô na frente. É. Para de reclamar vocês dois aí. Vambora. Até eu que sou perneta tô na frente. É verdade. É o medo da energia pra aqui. É tipo... Minha estamina é medo. Você tem estamina de medo? Eu tô zoando. E foi uma boa ideia de trazer essas armas de Tesla. Elas iluminam toda a pena. É, um pouco. Mas ilumina. Eu trouxe a minha lanterninha mesmo. Você não trouxe a arma? Eu trouxe a arma, mas... Não a Tesla. Eu peguei outra. É de brincadeira. Aquilo é disso pra você pegar a Tesla. Era um ovilho falando isso. Tá legal. Ai. De quebra. É lego. Começou a chover. Ai, tá legal, guys. O negócio vai ficar tenso agora. Porque além de tudo vai ter névoa. E ele é uma sombra que solta fumaça. Bem lembrado. Eu esqueci a parte da névoa. Onde é que você trouxe o aspirador? Tá de brincadeira, né? Então, o que? O que entrou? Ah, tá. Boa, cara. Agora eu acho que o seu plano vai funcionar realmente. Agora que vai funcionar? Não sei, não. Tá. Não sei onde ele tá. E tô sem ideia. Como é que você vai ligar esse negócio na chuva? Tem bateria, né? É, cara? Sugestões. Tem um motor de bateria? É. Sugestões. Sugestões, tá. Hum. Se ele tá pela névoa, eu acho que a gente tem que procurar um lugar mais denso. Porque se ele estiver se escondendo pela névoa, vai se esconder no lugar onde tem mais névoa, não é? Tem umas árvores mais altas ali na frente. Vamos dar uma olhada nelas. Pera aí. Tá chovendo. Ele pode estar se escondendo da chuva. Embaixo de alguma árvore. Ah, ele é uma sombra. Porque ele está se escondendo na chuva. Ele tem medo de chuva. É. Você já viu sombra em chuva, cara? Não tem luz pra, sabe? Refletir ela. Você tá apontando uma luz pra gente refletir. E tudo é uma sombra. É. Porque não tem luz. Bobão. Ah. É sério? Não entendi muito o que você quis dizer, mas eu entendi o que você quis dizer. É, tipo, ele não deve estar se molhando. Ele deve estar... Escondido. Tá, então vamos dar uma olhada embaixo das árvores. Vai que nunca tá certo, gente. É, vai iluminando aí. Vai que nem apareça. Tem umas árvores mais altas aqui. Deixa eu ver, cara. Alguém achou alguma coisa. Sombrinha. Que que é isso? Você tá chamando uma sombra? Ele é do mal, né? Eu devia estar falando de outro jeito. Ah, ele é do mal, né? Ele tá atrás de você. Eu vou iluminar ele. Eu tô mesmo. Espera. Não, não. Eu vou iluminar ele. Eu vou iluminar ele. Ilumina ele. Ilumina ele. Espera aí. Agora ele vai pro caralho. O que que a gente faz? Não, pera aí. Usa o raio. O raio tá dando dano. Tá engalada dele. Parece que tá dando dano. Boa. Ai, 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 ai. Espera aqui. Boa, Mika. Para ele aí. Para ele aí. Sai de mim. Sai de mim. Sai de mim. Ai, tá legal. Ai, Jack. Qual foi? Foi mal, cara. Esse negócio foi sozinho. Vai, ajuda. Foi mal, Mika. Ilumina ele. Ilumina ele. A chuva não tá conduzindo. Tá legal. Ilumina ele. Ele fica mais fraco. Jack, ilumina ele. Eu tô iluminado. Tô iluminado. Boa. Cadê? Eu não consigo acertar. Aqui. Ai, ai. Continua. Ai, eu não tinha que chuva. Vamos embora. Continua, continua. Cuidado, cuidado, cuidado. Vai, vai, vai. Aqui. Boa, 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 boa. Ele ficou preso embaixo da árvore mesmo. Mika tava certo. Aí, ó. Ele não quer chuva. Boa, galera. Conseguimos. Eu não consigo acreditar que isso deu certo. Eu sou muito inteligente. Isso aí, cara. A gente conseguiu. É, você é genial, hein, mano. Ele fica forte durante a noite. Esqueci isso. Ai, não é possível, Akira. Você não leu o relatório direito. Tinha de passado, cara. Deixando ele de novo. Ah, tá. A noite ele tem um bucho de dano. Tá legal. O que significa que a gente tá lascado. Atira ele. Por que você não leu a safada? Eu não tive uma ideia. Qual a ideia? Paralisa ele, o bom jeito. Ah, legal. Pega o aspirador, Jack. Bom, eu entendi essa ideia. O que é isso mesmo? O Akira é um gênio. É, sou um gênio. I'm a genius. Vai, atira. Ela vai ter dela. É, Mika. Ele tá muito rápido. Ele tava desmaiado. O Mika falou tanto da balsa que ele ficou revoltado e voltou. Jack pega o aspirador. Aspiralha, bora. Vai, rápido. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Tá legal. Deu certo. Deu certo. Deu certo. Ah, peguei ele. Ah, boa, Jack. Eu falei que ia funcionar, cara. Desde o início. Eu nunca achei que isso ia dar. Como é que é? Você falou que isso não ia funcionar. Quando? Por que eu falei isso? Você acabou de falar isso. Não, vocês estão tirando palavras da minha boca. Quer dizer, botando palavras da minha boca. Eu não falei isso, não. Tirando palavras da boca e botando palavras da boca é a mesma coisa. Não, é porque quando você tira palavras da boca da boca de alguém é porque a pessoa já ia falar isso. Quando você bota palavras... Essa boca do Mika. Tá legal, Mika. Você tava certa, ok? Mas isso ainda foi em mim, ó. O Jack tava certo, tá bem? Ha ha, toma! Você é um negócio da sombra. De iluminar aí embaixo da árvore. Ah... Tá legal. Mas o Akira não leu. Tem certeza. É que eu te passei a perna, Mika. Ha 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 ha. Tá legal. Tem certeza que esse reservatório vai segurar o SCP? Olha, oremos pra que sim, porque senão ele vai pular em cima da gente. O Jack... Ilumina aí esse saco até a gente chegar lá na... Volta esse negócio pra lá! Sai fora! Vai, vai na frente. A gente vai iluminando. Vai um de um lado, outro do outro. Vai na frente, Jack. Ah, tá bom. É pra essa direção mesmo. Era ele! Não fica rápido não, seu Zé Rola. A gente tem que iluminar esse saco. Tá. Então, vamos lá. Devagar, devagar. Eu não tô com você pra passar a perna, cara. Você que tá com a perna machucada aí, não é eu. Ai, ai, ai. Tá tudo bem, cara. Fazer o quê? O Mika não cala a boca. Isso é engraçado quando é com você, não comigo. Ah. Vamos embora, vai. Bora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.